Quatro formações rochosas que ainda intrigam os cientistas. As Pedras de Karnak, França. Ao redor do pequeno vilarejo de Karnak, na França, encontra-se milhares de monólitos enfileirados, que não se sabe como foram parar ali. Os cientistas especulam que esta rocha está ali desde o período Neolítico Médio, por volta do ano 3000 a.C. As formações possuem até 6 metros de altura e estão dispostas em um espaço de quase 7 quilômetros de extensão. Além dos monólitos, existem tumbas e cercas muito evoluídas para o povo daquela época. Uma das possibilidades é de que essas construções serviram para algum propósito místico ou religioso. Existe até uma lenda local de que um exército romano estava marchando por ali e que seus soldados foram transformados em pedra por ninguém menos do que Merlin. As Pedras do Cervo, Sibéria e Mongólia Variando entre 1 e 4 metros de altura, as Pedras do Cervo se espalham por regiões da Sibéria e da Mongólia. Ao todo, foram contabilizadas cerca de 1,2 mil dessas estruturas, que possuem esse nome, já que algumas delas incluem imagens de cervos voadores. Nômades da Idade do Bronze, por volta de 3 mil anos atrás, devem ter sido os responsáveis por sua construção. Além dos cervos voadores, as estruturas também contém imagens de pessoas, veados e alces. O Sol e a Lua podem ser outras representações, mas não se tem certeza sobre isso. O grau de detalhamento dessas inscrições mostram que elas eram feitas por pessoas com uma tecnologia bastante avançada para a sua época. Sua finalidade não é bem conhecida, mas especula-se que sejam uma espécie de cemitério antigo, já que sempre aparecem reagrupadas. O Círculo de Ave Burry, Inglaterra Não muito longe de Stonehenge, outro agrupamento misterioso de rochas, está localizado o maior círculo de pedras do mundo, na aldeia de Ave Burry. Ele é formado por aproximadamente 100 pedras e possui outros dois círculos menores em seu interior. Acredita-se que sua construção tem acontecido entre os anos 2850 e 2200 antes de Cristo. A estrutura completa mostra o que parece ser uma avenida e um espaço de rituais, mas sua finalidade ainda é desconhecida. Na década de 1930, foi encontrado um esqueleto, embaixo de uma das pedras, mas era de alguém do século XIV, que provavelmente estava tentando mover a rocha e acabou sendo esmagado por elas. Grandes lojas de pedras se estenderam por áreas de Gocheng, Wanzhou e Gangguan, na Coreia do Sul. Elas são feitas a partir de duas ou mais pedras eretas, com uma pedra na horizontal acima delas, formando assim uma espécie de mesa. Essas estruturas são chamadas de domens e existem em vários lugares do mundo, mas não com tanta concentração quanto no sítio arqueológico de Gocheng. As formações, aparentemente, representam cemitérios antigos e foram construídos no início da Idade do Bronze, por volta de 5 mil anos atrás. A CIDADE NO BRASIL